Preparados para muita surpresa e novidade, pois é, o trailer de Scream, ou Pânico 5, já está entre nós. Teve um vazamento da versão em espanhol, então quem catar aí vai conseguir, porque eu chorei pra conseguir e consegui. E o lançamento oficial mesmo do trailer será na terça-feira, então quem quiser esperar, aguarde até terça-feira, que vai degustar com uma imagem em HD, né, porque a minha imagem foi mal porca, mas eu gostei do que eu vi. Aqui, temos Sidney, temos Dewey, temos Judy, desesperada, sabemos por alguns vazamentos do porquê. Temos a Courtney Cox, temos todo mundo. Temos a Gail, temos a Sidney, temos o Dewey, temos uma Sidney posuda, chegando a caminho. Dewey surge como mentor dos jovens no trailer, ele mostra as regras, ele foi praticamente o Randy agora, e ele tá meio deprê pela separação, né, que aparentemente a Gail se separou dele. Ele que liga pra Sidney e a Sidney top lá, porque ela vai ajudar pra resolver essa treta. A Melissa Barreira tá com o gancho de ser a Final Girl, e todo mundo que imaginava que a Jenna Ortega seria a Final Girl, agora tá começando a cogitar que não. Talvez, como eu estou cogitando, que a Jenna talvez seja a morte de abertura, como foi a Drew Barrymore no screen de 1996. Mas tenta ver o trailer, vê o que você acha, e só digo uma coisa, a ansiedade agora tá a mais de um milhão. Então, bora agora, que essa semana tem Chucky, tem Halloween Kills, e já já a gente já tá em janeiro pra assistir Pânico, ou Pânico 5, Scream.